Música Oi, oi meninazinha, nossa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou aqui pra fazer um vídeo que tá bombando no Youtube, que é Eu vou entrar dentro de um balão cheio de água Muitas Youtubers já fizeram, eu tô muito ansiosa, só que eu tô com um pouquinho de medo Ai, nervosa E se você quiser assistir, vem comigo Bom gente, são dois balões aqui, ó Só que o verde é maior Então a gente vai tentar primeiro com o verde Se o verde estourar, a gente vai ter que tentar com o rosa Se ele estourar, também já era babou Ai, minha irmã já falou pra eu tentar com esse aqui Só que não entra nem meu dedo aqui, eu não sei Então, vamos lá? Bom, a gente tá enchendo aqui de água Mãe, vai estourar Não vai, né, Má? Calma Mãe, tem que pegar Vamos lá Enfia o pé Vai, o outro Dá uma olhadinha lá, Vinícius Segura a borracha aqui pra mamãe Será que ele não vai esperar não? Na hora vai Tem que falar Tem que pegar o pé Vem Aqui na frente tem mais Tem mais, peraí Vai Vai Peraí, tá postando muito atrás Tô Vai Agora você vai sentar assim, ó Na sua perna Calma, calma Procura a borracha Calma Tá, tá tudo daqui Calma, que eu vou passar o domingo Calma Deixa eu encher mais um pouco Depois eu quero ela mesmo na piscina, pode? Senta agora, senta Aqui, ó Isso Uhul Carol Vai, Carol Tenta, sentou? Tentei Isso Que medo Lá com um pouquinho pra frente As perninhas Teu joelho pode curar isso aqui Não O joelho não Agora você vai passar os braços Eu não consigo segurar isso aqui Segura aqui pra tomar A mão que já tá lá dentro, você segura Segurei Agora e esse lado aqui Tá tranquilo, aqui, ó Temos satisfato Vai Não tem gosto de ferro Temos Deixa eu encher mais um pouquinho Meu braço aqui tá doendo, olha Calma Passa os ombros Falta a mão aqui, tem que virar pro outro lado Consegui, a mãe Viu? Quero Ai, mãe Mãe, entra aqui Uhul Agora é esperar Não, notério Tira a tesoura, mãe Eu não quero esperar Tira a mão Não Não quero esperar estourar Vai estourar e vai ser legal, filha Vai Que medo Estoura logo isso aqui com a tesoura, mãe 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 Como foi? Legal Vou ligar a bomba Mostra o balão Gente, aqui é o balão Vamos fazer de novo, não é? Não Vou esperar Assusto Bom, gente Foi esse vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Clique em gostei E não se esqueça de se inscrever no canal Beijos alegres E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau